Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago pra vocês um vídeo falando sobre a conclusão do serviço do meu Z Fold 3. Eu tive um problema na película, se você não viu esse problema, aqui ó, eu deixo pra você o vídeo onde eu conto com mais detalhes o que aconteceu. Mas basicamente eu tomei um susto com a película interna e precisei levar na assistência e agora eu conto pra vocês qual foi a minha experiência final. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal pra dar essa força e não deixe de olhar todos os vídeos. A gente tem muito vídeo sobre celular, caixa de som, computador, assistência técnica, então dá uma olhadinha aqui nos vídeos do canal. Bem, eu tive problema na tela do meu celular e aí eu precisei levar na assistência. Eu levei o celular na assistência no dia 22 de junho, depois de entrar em contato e descobri que só lá em São Paulo eu teria assistência a essa película. Chegando lá, eu queria usar o meu Samsung Care Plus, que é o seguro que a Samsung dá pra tela desse aparelho por um ano. E me foi informado que eu não precisaria acionar o seguro, que eu só precisaria deixar e eles trocariam a película em garantia. Então, ponto positivo pra Samsung aqui. Deixei o aparelho e eles pediram de 3 a 5 dias úteis pra trocar a película. Nesse ponto, eu acho surreal 3 a 5 dias pra trocar uma película e com um adicional. Eles resetaram o meu aparelho, segundo eles, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não sei se faz sentido isso ou não, não sou expert nesse assunto, Mas eu tive ao mesmo tempo o problema no meu Alienware. O vídeo tá aqui. E eu mandei pra assistência. E no vídeo que eu conto como que foi o resultado do retorno do aparelho, que é esse vídeo aqui, eu conto pra vocês que eles não resetaram o HD. E nos comentários do vídeo da Dell, o Nelson Chagas disse, Já aconteceu deles terem de formatar notebook, mas eles enviaram um HD externo com tudo que tinha dentro. Isso é o respeito ao consumidor. E parece que isso é uma política da Dell nos Estados Unidos. Não poderia concordar mais com o Nelson, tá? Porque o celular é um aparelho de trabalho, eu uso o meu pra trabalhar. Por sorte, eu tenho o canal e eu tinha à disposição 4 aparelhos diferentes. Então eu simplesmente troquei de aparelho e deixei esse lá. Mas se eu estivesse usando ele todo dia, e eu tenho um amigo passando pelo mesmo problema com o Z Flip, ele falou, pô, eu trabalho com o celular, eu sou representante comercial, eu dependo do aparelho, eu não tenho outro aparelho, eu vou ficar uma semana sem celular. É, o que ele acha que é uma semana. Vamos falar já já. E, enfim, vão apagar tudo do meu celular, tipo assim, é uma baita de uma... Pô, não sei nem que palavra usada, é tão surreal que isso. É um baita de um incômodo pro usuário. Pois bem, resetaram o aparelho e aí me deram de 3 a 5 dias pra fazer a troca. Como eu deixei no dia 22, olhando aqui no calendário, o terceiro dia útil, sem contar dia 22, seria no dia 25 de junho. E o quinto seria no dia 29. Como eu estaria em São Paulo no dia 29, eu pedi pra assistência me ligar, caso o aparelho ficasse pronto até dia 29, porque aí eles tinham o serviço de me entregar via motoboy, eu não precisaria ir até assistência pra mim, facilitaria muito, porque eu não sou de São Paulo. Chegou dia 29, ninguém me ligou. Dia 30, ninguém me ligou. Dia 1, ninguém me ligou. E aí eu falei, opa, vou entrar em contato, porque já se passaram 7 dias úteis, né, pra trocar uma película. Meu Deus do céu, só abri, colar e já era. Devia ser feito na hora. No dia 1, eles falaram que o meu aparelho estava pronto, porque eu proativamente entrei em contato. Ou seja, poderia estar pronto já há muito tempo e ninguém sequer me avisou. E aí pra deixar registrado, Samsung, assistência técnica de Moema, aqui em São Paulo. Pô, aquele abraço, hein, assistência de Moema. Podia ter me avisado, né? Enfim, como eu não pude buscar o aparelho, porque era longe e tudo mais, e também porque eu já estava usando o outro, eu deixei e eu fui buscar só na semana seguinte, né, no dia 7, 6 ou 7 aí de julho. No dia 4, quase uma semana depois que eu deixei o meu aparelho lá, a Samsung me mandou uma mensagem falando, olha, seu aparelho está pronto, pode vir buscar. Ou seja, me mandaram mensagem no dia 4, falando que estava pronto. No dia 1 eu já sabia que estava pronto, porque eu fui atrás. E no dia 29 era o limite do prazo. Ou seja, eles atrasaram um pouquinho pra avisar que o item que a gente mais usa no nosso dia a dia estava pronto. Recebi o aparelho, película trocada em perfeito estado, tá? A película está perfeita, como se o aparelho fosse novo. Trocaram apenas a película de dentro, não trocaram a película de fora, mesmo ela estando já arriscada do uso. A assistência, enfim, arrumou o meu Z Fold 3. Poderia ter sido um serviço melhor, como eu já falei pra vocês, e se vocês não sabem, né? Aqui eu conto um problema que eu já tive com a assistência da Samsung. Já tive dois, tá? Essa é a terceira vez que eu preciso da assistência. E é isso. Não tem reparo na hora. Porra, duas semanas quase pra eu pegar meu celular de volta, contando o prazo que eles me avisaram que o celular estava pronto. Ou seja, se você teve um problema parecido e te falaram de 3 a 5 dias, sinto informar, mas provavelmente isso é mentira. Segundo a assistência, eles falaram que a própria Samsung, a própria marca, pede de 3 a 5 dias, porque eles precisam mandar o pedido pra marca. A marca precisa devolver autorizando. Aí que eles começam o reparo. Ou seja, eles falaram, a assistência de Moema falou, que se dependesse deles, eles trocariam na hora que eles tinham lá em estoque. Não sei se é o caso. Digo mais. Entrei em contato com a assistência da Samsung da cidade que eu moro, que também atende a garantia do Z Fold, e eles me falaram que eu teria que pagar a película. Ou seja, ninguém sabe nada do que deve ser feito. Porque em uma falaram que trocam de graça, na outra falaram que eu tenho que pagar. Enfim, é uma bagunça. Então, fica aí o alerta pra vocês que precisam da assistência da Samsung. Infelizmente, é horrível. Já cansei de falar isso em vídeos. E, porra, queria muito que a Samsung visse esse vídeo e decidisse melhorar. Porque os aparelhos são muito legais, mas se eles derem qualquer problema, você tá ó... É isso. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de inscrever, deixar seu like. Comenta aqui se você já teve algum problema com a assistência da Samsung. Obrigado por acompanhar. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.